Salve amigos do canal Vianza TV, hoje nós vamos bater um papo com José Augusto Luz, que é um quadrinista aqui de Castanhal e que além de ser quadrinista, ainda desenvolve conteúdo para a internet sobre esse tema e empreendeu um negócio muito interessante na cidade. Ele abriu uma banca para a venda de revistas em quadrinho, que é a Gibi com Café, que fica aqui no cruzamento entre a Maximino Porpino e a Barão do Rio Grande do Sul. Boa tarde José, tudo bom? Tudo certo, muito legal. Muito legal essa tua banca e eu que sou um aficionado por quadrinho, quando eu olhei e vi essa quantidade de títulos, gente, olha só, eu já fiquei já encantado. Eu pertenço àquela geração da galera que cresceu ali querendo ser o Super-Homem, o Spider-Man, o Wolverine. Então desde já eu te parabenizo por esse teu empreendimento e te digo que é uma grande satisfação poder ter esse bate-papo aqui contigo e conhecer um pouquinho mais da tua história. José, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que começa esse teu envolvimento com a produção de HQ, que você é um quadrinista, né? Bom, eu desenho desde criança, compartilho também com o senhor e o que o senhor mencionou aí, todos nós queríamos ser um super-herói quando criança. que vinha desenhando, né, um fã incondicional do Conan, né, dos anos 80, ali, os anos de ouro das HQs. Mas eu vim desenvolver esse trabalho aí depois que eu fiz um curso em Belém, com o Joey Bennett lá e alguns quadrinistas, né? Foram nove sábados que a gente participou e aí eu comecei a desenvolver mesmo, querer fazer quadrinhos e com isso nasceu em mim também a vontade de estar desenvolvendo, né, histórias independentes, tem três histórias independentes que futuramente eu quero publicar. Foi muito bacana tu citares o nome do Joey Bennett. O Joey Bennett é um dos grandes quadrinistas aqui da Amazônia e do mundo, com trabalhos aí por editoras que a gente conhece muito bem, DC, Marvel. Desse tempo aí que tu passaste aprendendo com o Joey Bennett, o que é que tu traz hoje e tu aplica na tua produção? Eu tive um conhecimento vasto na questão da dinâmica, desenvolver o quadrinho sequencial, usando todas as técnicas aí que o quadrinista requer para colocar em prática aí a sua arte. Tu tiveste um projeto aprovado agora pela Lei Aldi Blanco. Inclusive, eu te conheci, você ministrando uma oficina para o pessoal que participa da ecoterapia, ali no Parque de Exposições, onde ocorre o Parque de Exposições. Como é que é esse teu projeto? Fala um pouquinho pra gente sobre ele. Bom, esse projeto aí, quando a gente viu a possibilidade de se inscrever aí, participar, é traçando, tracejando o novo rumo através da Aldi Blanco, né? Traçejando o novo rumo na inclusão social da Amazônia, né? E com isso a gente foi contemplado e conseguimos ali fazer, mesmo com esse período aí de pandemia, né? E justamente esse projeto veio para que os artistas pudessem desenvolver o trabalho. A gente conseguiu ali, entramos em contato ali com a associação ali da ecoterapia e conseguimos desenvolver um trabalho ali que foi excepcional, excelente. Por ter participado com aquelas crianças ali e desenvolver um trabalho ali com amor, né? Mostrando a forma de se criar um desenho passo a passo e desenvolver uma página, uma história de quadrinhos. Tocaste no ponto da pandemia. Inclusive, eu ia te perguntar sobre isso, porque você empreendeu um negócio que acaba exigindo a presença física. Não sei se você faz entrega delivery, mas a princípio o cliente tem que vir aqui, olhar a revista, pegar e tal. Eu já percebi aqui na minha entrada, vou mostrar para vocês, que há todo o cuidado em relação à presença de álcool em gel para que quem vem aqui na banca possa fazer sua sepsia, né? Está protegido, pelo menos tentar se proteger aí contra esse vírus maldito que tanto mal tem feito a humanidade. Mas como tem funcionado durante essa pandemia aqui a tua banca? Bom, a aceitação está sendo ótima, nós temos contatos virtuais, sim. As pessoas perguntam a respeito do que nós temos, mas essa necessidade de vir presenciar, pegar o livro, olhar, entendeu? As pessoas não deixam de lado essa parte, elas querem participar, mas com toda a exigência da OMS na questão da segurança. Você tem um canal que inclusive eu visitei, o canal do YouTube, que é o Café com Gibi, que inclusive é o nome da banca, vocês podem ver na camisa do José que tem a logo do Café com Gibi. Vou dar uma aproximada para vocês verem direitinho. Como é que funciona esse canal? O pessoal que entrar no canal para ver o Café com Gibi vai ver o José ensinando o que lá? Bom, esse canal ele teve início, assim, porque eu desenhava, eu sou fissurado, um desenhista, desenho em tempo mesmo, eu desenho direto. E dois amigos meus, do trabalho, um deles chegou comigo, olha, tu está desenhando bastante, mas tu precisa mostrar para as pessoas como tu desenha, a forma que tu desenha. E foi bolado ali, criado este canal do YouTube, né? Criamos o canal em YouTube do ano passado, e já estamos aí com 266 assinantes aí, né? É, aqui é ao vivo, né? Não, gente, tira a máscara não, gente, a gente é totalmente contra essa cara de tirar a máscara, né? É verdade, é verdade. É brincadeira de um amigo que passou aqui na rua. Isso. E a gente criou este canal aí, Café com Gibi, desenhando personagens passo a passo e criando personagens passo a passo. Criando personagens passo a passo, eu tenho criado vários personagens lá, né? Que você pode verificar depois, entrando no canal Café com Gibi, você vai ver lá que nós já temos mais de 150 vídeos postados lá. Então, cada desenho, ele vai de um a cinco vídeos lá, 12, 13 minutos cada um. Então, aqueles desenhos que eu vou criando, eu especifico lá, criando personagens passo a passo. E os desenhos que já existem na Marvel DC, todos os super-heróis, estão desenhando personagens passo a passo. E, graças a Deus, está bem aceito aí, está bem comentado. E contamos aí com a sua inscrição lá, sua visita, o seu like. Olha, vai aparecer aí na tela agora o endereço para vocês encontrarem o canal do José, que é o Café com Gibi. Basicamente, se vocês jogarem no Google, no YouTube, Café com Gibi, vocês vão encontrar o canal dele. Isso daqui é uma ilustração tua? Sim. Nós desenhamos também, essa página aqui é A3, tá? Em toda uma página dessa aqui, a gente faz a lápis, depois faz a arte final. Esse aqui é um tema, é claro, da cabanagem, né? Devido a ter ilustrado livros em tempos cabanos, eu peguei assim uma pegada, perdão aí, pegada, né? E falar sobre cabanagem, tá? Então, esse tema aqui da cabanagem é onde explodiu ali a revolução em frente aqui ao palácio, né? Da província na época aí. E a história que nós paraenses muitas vezes não passamos adiante justamente por desconhecer, né? É desconhecer esse momento tão importante na nossa história. Pera aí, José, isso aí é uma informação muito importante, gente. Muito importante mesmo. Você ilustrou o livro em tempos cabanos. Sim. É um livro muito conhecido, gente. O Joey Bennett ilustrou. Ilustrou, o primeiro livro que ele ilustrou. É uma série. É uma série. Olha que coisa legal, gente. Do segundo em diante eu ilustrei, hein? Olha, eu tenho certeza que o paraense já viu esse livro em alguma estante ou tem em casa. Em tempos cabanos é um livro que ficou muito conhecido porque ele meio que romanceou, né? Trouxe para a ficção essa história real. O escritor é Antônio Pinheiro Cabral. Que tanto causa bril e traz o bril do paraense, né? Muito bacana, José, isso daí. Eu vou te perguntar o seguinte, tenho certeza que tem uma galera aí igual a gente que está acompanhando que curte quadrinhos e que curte produzir quadrinhos. Qual seria a dica que você daria para quem quer se lançar hoje na produção de HQ, de ilustração, aí nesse mercado? Primeiro, ele tem que ter persistência, né? Desenhar muito, estudar muito, né? Porque o mercado ali é exigente. Exigente, com certeza. Tanto pelo fato que você tem que ter um bom desenho, uma boa anatomia, como também a questão de prazo, né? Para trabalhar e ir para fora mesmo. O camarada trabalha muito, desenha muito. Eu conheço, aqui em Castanho, eu conheço o Ibo, eu conheço o Rui. E em Belém, eu conheço o Joey Bennett, eu conheço também o Fábio Janss. Eu conheço o Jorge Trindas, que são meus amigos particulares. E que estão sempre aí nos incentivando aí. E vivem no quadrinho. É isso, gente. Nós acabamos de conversar aqui com o José Augusto Luz. E agora você conhece um pouquinho mais aí da carreira dele, da produção dele. Se você é castanhalense ou estiver de passagem por Castanhal, você pode dar uma parada aqui na banca dele, que como eu disse no início do vídeo, fica no cruzamento entre Maximino Porpino e Barão do Rio Branco, bem na esquina. E você pode vir aqui, conferir as revistas que ele tem, conhecer um pouquinho mais diretamente com ele, sobre o trabalho dele. E eu quero te agradecer, José, por esse bate-papo que nós tivemos. Valeu! Devido à pandemia, né, gente? Não foi possível a gente ter essa proximidade física aqui. Eu estou usando um bastão de selfie. Então nós mantivemos a distância o tempo todo. Vocês notaram que em algum momento eu passei para trás da câmera, justamente para que a gente continuasse. mantendo aí essa necessidade hoje no enfrentamento a esse vírus. Mas com a graça de Deus, logo, logo, nós vamos estar todos vacinados. E esse vírus vai perder essa guerra. E nós, claro, perder a guerra, mas nós vamos lembrar de todos os nossos heróis que acabaram não conseguindo chegar a esse momento que eu creio que nós vamos chegar. Então nós mantivemos aqui o distanciamento, respeitando todas as normas para enfrentamento para o coronavírus. Por isso, não posso te dar aquele abraço, José, mas eu tenho fé que logo, logo a gente vai poder fazer isso. Te agradeço e te deixo à vontade aí para falar com a galera que vai assistir esse vídeo depois. Ah, pessoal, estou muito feliz, estou alegre por essa oportunidade de mostrar aqui o meu trabalho, um pouco da minha arte aqui, tá? Então é isso, agradeço a você. No canal do YouTube, se inscreva lá, deixe o seu like, deixe o seu like, eu vou alimentar a arte aí, que engrandece muito o povo. Beleza, abraço.